O movimento Outubro Rosa começou nos Estados Unidos e o nome remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades nessa luta. A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao Outubro Rosa ocorreu no dia 2 de outubro de 2002, a iluminação em rosa do Monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista, mais conhecido como Obelisco do Ibirapuera, situado em São Paulo. Em outubro de 2008, diversas entidades relacionadas ao câncer de mama iluminaram de rosa prédios e monumentos, inclusive o maior símbolo do Brasil, a estátua do Cristo Redentor. Aos poucos, o Brasil foi ficando todo iluminado em rosa neste mês consagrado como Outubro Rosa. Em Angra dos Reis, o Outubro Rosa já tomou conta da cidade. A jornalista Ludmila Pereira está acompanhando a programação. A jornalista Ludmila Pereira está acompanhando a programação. A jornalaista Ludmila Pereira está acompanhando a programação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto